Desde menino sempre foi trabalhador Pra ajudar sua família, pegou centro no patente Hoje é um homem muito sério e de valor Foi ministro e deputado, já fez mundo pela gente Em parceria com o presidente Lula Trabalhou pelo Brasil, disso ele pode se orgulhar E agora, com Dilma, presidente, é o Ceará Sem vindo em frente, nosso povo vai ganhar E concide de novo o governador Eu disse o senador pra nossa vida melhorar Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Nessa eleição, preste muita atenção De que lado você está pro Ceará Seguir em frente Quem tá com o Lula, se de Dilma, presidente É o início, senador Esse sim tá com a gente Quem tá com o Lula, se de Dilma, presidente É o início, senador Esse sim tá com a gente Eu disse o senador, a gente não esquece Eu disse o senador, o Ceará merece Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Eu disse o senador, um cinco um Esse eu não abro mão, não abro de jeito nenhum Já sei, já sei Eu disse o senador, um cinco um Já sei, já sei Eu disse o senador, um cinco um